E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Fique agora com o estudo do livro Agenda Cristã. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Alô, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Estamos nós estudando esta obra Agenda Cristã. Obra importantíssima para o nosso entendimento, obra importantíssima para a nossa organização. Trazida por André Luiz, através do Espírito Francisco Cândido Xavier. A nossa lição de hoje é a 26, que fala assim, Se você deseja, e todos nós vivemos com muitos sonhos, muitos sonhos mesmo, a gente deseja muito o melhor e, na verdade, o sonho é um grande impulso na nossa vida. Viver sem ideais é estratificar-se, é ficar no solo. E, com certeza, nós temos o grande desejo de melhoria, de elevação, de entendimento. Isto faz parte da nossa estrutura. Mas vamos ver qual é o desejo, já que o nome do livro é Agenda Cristã. Então, vamos ver. Eu posso ter desejos materiais? É claro que eu posso, devo e tenho. Porque, na verdade, para espiritualizar-me, a vida, a lei de Deus me deu os recursos da vida material. E é nesse aprendizado, nesse uso desses recursos, que eu vou me identificando como ser espiritual. Eu vou vendo que eu sou mais do que coisa. Que coisa, eu sou um ser. E, a partir do momento que eu vou utilizando essa matéria, como diz lá no livro dos Espíritos, eu vou espiritualizando a matéria. Quer dizer, o meu uso vai sendo diferenciado. Mas, aqui, a obra é Agenda Cristã. Então, ele começa dizendo assim. Se você deseja ser cristão, efetivamente, dois pontos. Perdendo, vencerá na batalha humana. E aí, a gente começa a meditar o que é perder, o que é ganhar. Porque, muitas vezes, eu falo assim, ganhei a briga. Como é que eu ganho uma briga, por exemplo? Coloquei o outro no lugar dele. Colocar o outro no lugar dele, muitas vezes, é tirá-lo da posição de dignidade. E colocá-lo numa posição de subalternidade. Numa posição de inferioridade. Numa posição de subserviência. E o que é perder uma batalha? É, muitas vezes, você não ter atitude de agressão. Você não ter atitude de revide. Você ficar em paz. Você cruzar os braços. Vamos pensar como é que Gandhi venceu? Ele pegou alguma arma? Pelo contrário. Ele, como líder, ele se pacificou. E doou, naquele momento, ele poderia até ter perdido a vida. Mas a sua atitude de pacificação desencorajou a agressividade do outro. Isso é vencer. Desencorajar a agressividade do outro. E se o outro vier e agredir? A questão é dele, não será mais nossa. Percebemos. Nós não estaremos participando daquele embate. Então, isso é ser o ganhador. Jesus. As pessoas não esperavam, os próprios discípulos, pelo poder de Jesus, que, naquele momento, viessem anjos e espíritos para libertá-lo dali. E ali eles seriam vitoriosos. Quer dizer, os elementos da vaidade apareceriam. Está vendo? Esse aqui é o mestre. Está vendo? Ele acabou. Arrasou com os doutores da lei. Arrasou com aquele soldado com todo mundo. Havia essa expectativa, que é a do revide, que é a dessa força bruta. Mas Jesus venceu sendo crucificado. Jesus venceu oferecendo perdão para nós. Já pensamos nisso, meus amigos? Então, ele fala, tem de bom ânimo no mundo sofrer três tribulações, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E aí eu tenho que ver se eu quero vencer de acordo com os padrões de Jesus ou se eu quero vencer no mundo, que aí é de acordo com os padrões da visão materialista da vida. E aí ele continua. Se você deseja ser cristão efetivamente, cedendo, obterá os recursos de que precisa. E é difícil, porque ceder, a gente vai ter que abrir mão do nosso orgulho, da nossa vaidade, das nossas certezas, mesmo sendo certas. Mas muitas vezes calando, esperando o tempo do outro, esperando que o outro tenha o entendimento, que o outro tenha a compreensão do compromisso. A gente conversa muito, e vocês sabem que esse programa é Berenice. E eu, e a Berenice, ela fala que o trabalho lá no abrigo ensinou muito ela a esperar. Por quê? Tem o projeto. Mas aquele projeto, para ser concretizado, vai depender dos colaboradores. Da ajuda, tanto no voluntariado, quanto da ajuda material, né? Ajuda monetária ou de material mesmo. E aí ela fala assim, eu tenho que esperar as coisas chegarem. Tem que esperar a pessoa lembrar. Tem que esperar a pessoa priorizar, porque muitas vezes ela assume aquele compromisso, em princípio. E depois ela desiste. A pessoa ou diz que não pode, ou faz assim, esse mês não dá, né? E a pessoa fala com compromisso. E aí tem que esperar, né? E insistir, né? Quando você puder oferecer, quando você puder dar. E aí muitas vezes é por essa insistência, por essa delicadeza, que a criatura acaba ofertando aquele recurso. Ou muitas vezes até um outro. Vendo a pessoa naquela dificuldade e podendo dispor do recurso, ela acaba auxiliando, né? Se você deseja ser cristão efetivamente, trabalhando conseguirá a felicidade própria. Há uma frase de Emmanuel que fala que o cristão não é aprendiz de repouso fácil. Discípulo de um mestre que se sacrificou até a cruz. Então é isso. Jesus não é o mestre. Ele não trabalhou e ele não colocou aquela frase muito boa no momento em que ele cura no dia de sábado. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então Jesus é o mestre do trabalho, da realização. Se eu quero efetivamente ser cristão, eu tenho que entender que só através do trabalho que eu vou conseguir essa felicidade. Do alto trabalho, vamos dizer assim, do trabalho íntimo que eu vou fazendo. Ninguém não vai ser por uma graça, por um milagre, que eu vou deixar de ser mauzinho para ser bonzinho. Não é no estalar de dedo. Não vai ser nem através da desencarnação que eu vou me liberar das minhas paixões, dos meus vícios. Não vai ser assim. Não vai ser um trabalho persistente. Muitas vezes com lágrimas. Com esforço. Um profundo esforço para conseguir aquela transformação moral naquele ponto. E às vezes até quando eu acho que já consegui, eu tenho uma recaída. Porque é difícil mesmo. É trabalho. E na minha questão material. É através do trabalho, gente. A minha vida vai se organizando através do meu trabalho honesto. Eu não vou ganhar em loteria. Eu não vou ganhar. Não vai cair do céu dinheiro. Nada disso não, gente. Posso pedir até os espíritos isso? Posso pedir. Mas eu tenho que ter cuidado a quem eu peço o quê. E qual é a cobrança do meu pedido. Porque a gente vê no livro, nos mensageiros, aquele companheiro que foi, usou a mediunidade paga, recebeu muita coisa material, muitos meios materiais, através do mau uso da mediunidade. E quando ele desencarnou, ele teve que servir aqueles companheiros que se serviram dele para ganhar. Estava na hora de pagar. E aí ele passou por grandes apuros na vida espiritual. Então, continua André Luiz. Se você deseja ser cristão efetivamente, perdoando, ele ficará em torno de si mesmo. E aí a gente lembra da oração de Francisco de Assis, que ele fala, é perdoando que se é perdoado. Esse movimento do perdão, ele é fantástico na vida de cada um de nós. Ele é fantástico. É necessário. É importante. Porque esse perdão quer edificação em torno de nós. Porque se eu não perdoar, em torno de mim vão ficar aquelas camadas fluídicas, pesadas, do ódio, da mágoa, do ressentimento. E essas camadas, elas impermeabilizam qualquer construção moral. Então, o perdão é a maior libertação que eu ofereço. Não é para o outro, não é para mim mesma. Porque muitas vezes o outro, ele vai continuar a vida dele. Ele vai continuar ferindo. E muitas vezes até ele vai tentar nos ferir novamente. Mas o perdão é esse movimento de leveza que o cristão pode ter e que Jesus nos exemplificou. Se você decisa ser cristão efetivamente, libertando conquistará os outros. E uma coisa que a doutrina nos ensina e que a gente necessita aprender. Nós não somos donos de ninguém, nem de nada. O nosso próprio corpo, eu costumo brincar, nós estamos alugados nesse corpo, não é? Porque vai chegar uma hora que a gente vai ter que deixar. A gente é inquilino do corpo. O que nós possuímos? Os nossos conhecimentos. Os nossos sentimentos. A experiência do bem através das obras. Isso nós possuímos. Mas tudo que é material, gente, não é nosso. Inclusive as pessoas não são nossas. Por mais que nós as amemos. Então é bom que a gente vá fazendo o trabalho de autolibertação. Que não é indiferença. Vamos amar profundamente. Mas respeitar a escolha que o nosso amado vai fazer. Ah, mas foi por um caminho que não é bom. Foi por um caminho errado. A gente vai sofrer? Vai. A gente vai orar? Vai. A gente vai pedir que os bons espíritos ajudem? Sim. Mas não vamos condicionar a nossa caminhada. Não vamos paralisar a nossa caminhada. Porque o outro fez uma escolha que não nos é agradável. Vamos perceber que se hoje nós não fazemos escolha daquele tipo, num outro momento a gente pode ter feito. Porque nós não somos perfeitos. Nós temos muitas dificuldades ainda. E vamos perceber a paciência que Deus vem tendo com cada um de nós. Essa paciência de Deus com cada um de nós, através de Jesus, através dos amigos espirituais, a gente pode exercer com o outro. Isso é libertar. Isso é exercitar a liberdade. E aí, ele continua. Estamos na lição 26 do livro Agenda Cristã, de André Luiz. Se você deseja o título da lição. E ele continua. Se você deseja ser cristão efetivamente, suportando, resistirá na tempestade. Então, é essa força que a gente pode aulir da doutrina espírita nessa fé raciocinada. E são essas, né? É essa força, essa resistência que a gente precisa adquirir. Gente, porque muitas vezes a gente começa com as desistências. Qualquer coisinha é motivo para eu desistir de um projeto. É assim, eu tenho o direito a desistir de um projeto. É claro que eu tenho. Mas que seja por um motivo relevante, ainda tem uma coisa. Desistir de uma parte começa em outra. Não vamos dar espaço na nossa vida para ociosidade, para a falta de estudo, para a falta de oração, não. Vamos continuar a perseverar no bem, porque os amigos espirituais perseveram com a gente. E aí ele continua a dizer, se você deseja ser cristão efetivamente, renunciando, ganhará tesouros imortais. Olha, queridos, quantas vezes a gente se perde. É meu, é meu, é meu, eu vou lutar até o fim. E a gente acaba até desencarnando por um tesouro material. E o que é a renúncia, né? É muitas vezes você abrir mão de alguma coisa que você tem até direito. Mas para manter a paz, para manter o equilíbrio, para manter a sua própria saúde física. E aí, neste ato de renunciar, vai-se ganhar algo que a traça nem a ferrugem nem o ladrão poderão tocar. Que são esses tesouros da alma, a paciência, o amor, a bondade. Essa beleza, né? Que a alma irá se aformoseando, cada vez mais bela. E aí ele continua. Se você deseja ser cristão efetivamente, abençoando salvará muitos. Eu adoro essa expressão, gente. Gosto muito, porque ela é irmã de outra de André Luiz. Abençoe a vida para que a vida abençoe você. Quantas vezes nós passamos uma existência inteira reclamando. Reclamando de tudo. Reclamando do tempo, do corpo, do salário, da casa, da comida, do emprego, de tudo. Da família. E a gente esquece de guardar aquela melhor parte, que foi o que Maria guardou, né? Maria escolheu a melhor parte e jamais lhe será tirada no episódio Marta e Maria. Então, vamos começar a abençoar a nossa vida. começar a abençoar o momento em que o óvulo fecundou, desculpa, o espermatozoide fecundou o óvulo. E ali começou a se formar o embrião, o ovo, o embrião. E o nosso corpo começou a ser gerado ali. O nosso corpo. E eu estou falando só do período de uma encarnação? Porque senão, para muitos de nós, poderia ser muito longínquo e abstrato. Mas vamos abençoar a nossa existência, a nossa vida. Nascemos. Quanta coisa a gente passou e superou para chegarmos até o dia de hoje. Vamos abençoar isso. Quanta experiência rica. E vamos olhar o nosso entorno e abençoar, gente. O banho que a gente consegue tomar, o calçado, a nossa roupa, a nossa voz. A gente consegue dar um bom dia, boa tarde, boa noite. A nossa mente que consegue ordenar o pensamento com início, meio e fim. Vamos agradecer tudo isso. O nosso ouvido, que ouve, através da Rádio Rio de Janeiro, mensagem de renovação, de esperança. Então é isso. Abençoe a vida para que a vida abençoe você. Vamos ter boa vontade. Vamos olhar o nosso céu. Vamos olhar as nossas plantas. Vamos olhar os nossos vizinhos. Vamos olhar as crianças. Vamos olhar tudo e dando graças a Deus pela oportunidade desse contato em nossa vida. E esse sentimento nosso vai espalhando vibrações de boa vontade. Vibrações de cura. Vibração de regeneração. De esperança. E isso vai ser útil para muita gente, encarnada ou desencarnada. Às vezes eu acho que eu sou o médium, que eu estou doando, só quando eu estou na casa espírita ou no trabalho específico. Mas essa minha postura diante da vida vai fazer bem a muita gente, a começar por mim mesmo. E aí ele continua. Se você deseja ser cristão efetivamente, sofrendo terá mais luz. Não é apologia do sofrimento, não, meus queridos. Mas é o brilho e a vossa luz. E o diamante, para reluzir, ele vai ter que ser lapidado. Infelizmente, o que nos lapida mais é a dor. Poderia ser o trabalho. Mas quase sempre, quando tudo está bem, a tendência é a gente, às vezes, buscar o ponto de repouso. A gente não quer trabalhar. Então vem a dor. Vem a dor. E é essa dor que vai fazendo com que a nossa melhor parte apareça. Vamos pensar bem? A dor não veio para a gente reclamar, não. A dor veio para que a nossa melhor parte, que está lá toda envolvida, toda misturada, toda encoberta pelas paixões, reclamações, mágoas, ressentimentos, dificuldades que a gente criou ao longo da vida, para que tudo isso possa ser afastado e a gente se reconheça como legítimos filhos de Deus. Então, sofrendo, brilhará a nossa luz. Se você deseja ser cristão, efetivamente, sacrificando-se, encontrará a paz. É esse sacrifício, principalmente sacrifício anônimo, ninguém vê. Não tem recompensa nenhuma material, nem o muito obrigado de quem recebe. Mas que coisa boa como é que a gente dorme tranquilo após uma movimentação em favor de alguém. É essa paz, é a paz do dever cumprido, é a paz da modificação do olhar, de enxergar o outro como irmão legítimo. É essa paz que o cristão tem. E que muitas vezes, quem olha no exterior, fala assim, não sei como é que fulano pode ser feliz, pode ser alegre tendo a vida que tem. É essa paz do sacrifício que não é vitimização, é o sacro ofício, é o trabalho sagrado, é o trabalho do bem. Se você deseja ser cristão, efetivamente, suando, purificar-se-á. E a gente falou ainda há pouco, né? A gente tem os dois meios de se purificar, de brilhar. É sempre perdendo água. Eu posso perder água através da lágrima, mas posso perder água através do trabalho, né? E esse suor, ele vai limpar, a água limpa, a água purifica. E quanto pensamento desconexo ganha equilíbrio através do trabalho, através do suor. Quantas vezes a gente está esquisito, vamos colocar isso, está diferente, e daqui a pouco a gente começa a fazer alguma coisa, e vai se animando, e daqui a pouco a esquisitice acaba. Muitas vezes até influências espirituais menos favoráveis se afastam. E eu lembro muito do Bordalo falando, né, o Gilberto Bordalo, Ah, o obsessor não gosta de trabalho. Porque o trabalho movimenta, e esse movimento faz uma movimentação fluídica que não dá estabilidade ao obsessor. O campo vibratório fica instável, e aí ele não consegue, porque ele precisa, ele precisa, né? Ele gosta da acomodação. Então, se você deseja ser cristão efetivamente, termina André Luiz, Amando iluminará sempre. Então, essa página, para mim, é uma poesia, não é? É uma poesia. É uma poesia de luz, de delicadeza, de verdade, de amor. E é esse amor que é a luz profunda. A gente, às vezes, vê e procura a luz da evidência, do holofote. Mas o holofote é uma luz artificial que acende e logo, logo vai se apagar. É o tempo de se vender alguma coisa no interesse de alguém. A luz de Jesus, a luz do amor de Deus, ela existe no interesse próprio. Ela não é artificial, ela é natural, porque ela surge dentro de cada alma, de cada espírito. E ela se torna uma aquisição, por isso ela não apaga. Por isso ela continua sempre. Que no dia de hoje, gente, nós possamos ter esse desejo de sermos cristãos efetivamente. E com toda certeza, nós vamos reunir em torno de nós um grupo de amores espirituais que nos sustentarão nessa decisão, nesta vontade, nesta esperança, neste desejo legítimo. Muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz.